E aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de quê? Campeões da galera, moleque! Campeões da galera, moleque! É, depois dessa dancinha, a gente vai pro campeões da galera, né? Que foi a dancinha pra aquecer aqui, mano. Gente, eu tô feliz demais, cara. Aqui vocês tão mandando uns campeões muito legais, muito da hora. E vamos continuar aqui sem muita enrolação, né? Porque hoje a gente vai ver aqui o campeão do Luri, Ceron. Ceron, Ceron, eu acho que é assim. Luri Ceron, eu acho que é esse. O nome da personagem dele é Tempo. É um personagem tanque e ele disse que ele mesmo fez esse desenho, cara. Que legal! Olha que ele fez até uma montagenzinha ali com a vida dela, 4.400 de vida, né? Cara, demais, gente. Gente, eu só tenho a elogiar vocês, agradecer pelo sucesso que tá sendo esse quadro. Tá sendo bom demais, cara. Eu tô me divertindo demais e eu espero que vocês também. E vamos continuar lendo aqui as habilidades dela. Ó, o botão esquerdo do mouse. Disco de gelo. Disco de gelo que causa 200 de dano por 3 segundos numa distância média. Se um projétil pegar no inimigo, esse mesmo ganha mais distância, conseguindo até percorrer longas distâncias, caso pegue em 2 a 3 inimigos que tiver enfileirados. Tá? Esse é o botão esquerdo dela. É a passiva normal, né? O tiro normal. Vamos ver agora o botão direito. Olha que ele fez tudo maneiro aqui, tudo bonitinho, seguindo o padrão que a gente passou. Cara... Só alegria, mano. Vamos lá. É... Não me toque o nome da habilidade. Que legal, cara. Tem 10 segundos de cooldown. Ele botou o cooldown certinho ali embaixo, ó. Que legal. Mano, demais. Ativar... Ativa um poder que dura 2 segundos, que faz qualquer inimigo que atacar você fique congelado por 1 segundo. Legal demais. Legal. Abilidade F. Tornado. Tem 10 segundos de cooldown, né? Tornado, que dura 3 segundos e carrega qualquer inimigo para longe. Interessante. Para longe quanto, assim, né? A distância mais ou menos do casco do Makoa? A empurrada do... do... do Torvald? Não sei, né? Mas... Legal. Botão Q. Tem 12 segundos de cooldown. E... Espelho meu. É... Muro que protege você e seus aliados por 5 segundos. A parte do muro voltado para o inimigo é um espelho que esconde você e sua equipe. Já a parte voltada para você ou sua equipe é transparente, deixando assim você... vocês acompanharem o movimento do inimigo. Caraca! Essa daqui é bolada. Ele fala que essa daqui é a irmã da Eve. A gente vai ver algumas imagenzinhas bem interessantes dela no estante. Congelar é a ultimate. Congela qualquer inimigo por 5 segundos e deixa você e sua equipe mais rápidos. As recargas das habilidades são reduzidas em 2 segundos. Interessantíssimo. Mano, esse inscrito aqui, cara... Gente, genial, velho. Ele fez até um skin para ela. Ele desenhou, galera. Olha que skin legal, cara. Olha isso. Mano, ele fez os conceitos ali da skin. Os desenhos, os rabiscos. Cara, parabéns, mano. Parabéns, gente. Vocês são os melhores inscritos do planeta, mano. Sensacional. Ele fez mais alguns desenhos aqui. Vocês estão vendo também. Tem um cara que... Acho que é o BK, né? Não é o BK aqui de costas? É o BK, mano. O BK está magrinho, cara. O BK malhou, velho. O BK malhou, mano. E ela tretando com o BK, cara. Mano, demais, gente. Demais. E ele fez até uma chargezinha. Um... Um... Sei lá, mano. Não sei como é isso. Vamos ler aqui que a gente... Vocês vão entender, né? Ó. Ela falou aqui para a Eve, né? Você se machucou de novo, Eve? Aí, Eve. Ei, pega esse livro... Não, ela mesmo fala. Ei, pega esse livro e aprenda a mágica de bloco de gelo. Vai te ajudar na luta. Isso aí é a boneca dando uma bronca, né? Essa... Qual o nome dela mesmo, cara? Esqueci o nome dela aqui agora. Tempo. É a Tempo dando uma bronca na irmã, né? Que é a Eve. Aí, o... Aí vem o Charlene aqui. Ou deve ser ele? Não sei. Parece o Charlene, cara. Não sei. Pode até ser o próprio desenhista, né? Ele botou aqui. Agora, para de chorar. Quero ver um beijo. Agora, para de chorar. Quero ver um beijo. Cara, demais, mano. Ó, gente. Ó, gente. Ó. Não tem como, cara. Não tem como, mano. É até emocionante ver isso daqui, gente. Muito obrigado pela homenagem ao Luiz, né? Não. Luri Searon. Luri Searon. Não sei como que se pronuncia. Desculpa, cara. Mas muito obrigado pelo desenho e pela homenagem. Demais. Demais. Vamos ver mais um aqui, né? Por que e como? A gente tem que fazer mais de um aqui, mano. Não é um negócio que é só um, não. A gente faz dois por vídeo. E, gente, tem muita gente mandando campeão. Muita, muita gente. Eu peço que vocês tenham calma que eu vou... Estou analisando os campeões. Eu estou trazendo os melhores, os mais bem feitos. Para também não trazer qualquer coisa aqui para o canal, né? Vocês sabem que eu estou querendo trazer as coisas com qualidade. E vamos ver aqui, agora, ele. Zera. Zera. Como é? O Mago Negro. Veio diretamente lá do... Do Yu-Gi-Oh! É da classe Dano, né? E vamos lá. Ó, botão esquerdo do mouse. Cajado. É... Esqueleto. Ih, o Bono não vai gostar disso, não, né? Esse negócio de esqueleto. Tem seis tiros, né? O cajado. Tem seis tiros. É... Dispara duas esferas flamejantes de seu cajado. Que causam 450 de dano ao inimigo. Cada um. Cada uma. E queima por um segundo. Dano adicional. Se o inimigo já estiver queimado. É... Cada esfera causa 100 de dano a mais. Legal. Demais. Vamos lá aqui. Botão direito. É... Escudo. Negrético. Energético. Eu não sei de onde eu estou ouvindo. Negrético aqui, mano. Mas vamos lá. Tem três segundos de cooldown, né? Cria um escudo energético em volta de si com 100 de HP. É... Que ficará até ser destruído. Observação. O escudo só pode ser utilizado novamente... O esc... Como é? O escudo pode ser utilizado novamente, mesmo se não tiver sido destruído. Sendo acumulável, né? Então dá pra gente acumular esse tal desse shield aí. Botão F agora. Onda de fogo. Menino já gosta de fogo esse daqui, né? Quem foi que mandou foi o Zera o Grande. Zera o Grande. Então vamos lá. É... Piscada. Hum... É esse mesmo? Não. É onda de fogo, né? É... Lança uma onda de fogo na sua frente que causa 650 de dano e queima por dois segundos. Onda de fogo atravessa escudos. Legal demais, né? Então o Fernando vai chorar. Makoa vai chorar. Ash vai chorar. Ó... Piscada. Exatamente igual a piscada da Eve. Não tem muito o que falar. Aqui faltou a criatividade, né? Aqui é aquele momento aqui, né? Que... Gente, o que é que eu faço? E agora? O que é que eu faço? Mas ficou legal, cara. Ficou legal. Tô gostando. E o... Detalhe pro personagem dele aí, ó. 3Dzão. Bonito. Bem feito. Homão. Né? Macho alfa. Ó. Espelho das almas. Ataca com uma magia negra muito poderosa que acerta todos os inimigos em seu campo de visão. Causando 2000 de dano e estunando por dois segundos. Observação. Não serão acertados aqueles que estão atrás de um escudo. Ele se quebrará, porém ninguém levará qualquer dano ou stun. Stun. Inimigos revelados não influenciam essa ultimate. Interessante, cara. Então esse aí foi o Zera. Zera. O mago negro da classe dano do Zera o Grande, né? Que é o nome do cara. Acho que ele gosta muito desse negócio desse Zera, né? Não sei. Será que isso é de algum jogo? De algum anime? Algum, sei lá, desenho? Não sei. Mas o que vocês acharam, galera, do campeão da galera? O que vocês... Qual a crítica construtiva que vocês dariam pra galera que fez esses campeões aqui? Qual a sua dica? Ou você acha que tá bom? Que tá equilibrado? Que não tá? Não esqueça também de mandar o seu campeão. Se você não sabe como é que manda, o que é que deve fazer pra mandar, pra sair tudo bonitinho assim, tem um vídeo explicando, tintim por tintim, passo a passo, de como você mandar. Eu vou deixar no primeiro link da descrição, caso você queira participar e mandar seu campeão, pra ver se ele aparece aqui também. Beleza, galera? Então, gente, por favor, continue apoiando essa série de vídeos aqui do Campeões da Galera. Vocês gostam tanto, então, por favor, gente, deixa o like. Isso ajuda bastante. E é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Ativa as notificações de vídeos novos. Me segue no Twitter, no Insta. Tem um monte de redes sociais aí na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!